E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, mais uma criança morre e sobe para 10 o número de mortos no ataque à creche. Em São Paulo, a menina Talita Vitória Bispo, de 4 anos, morreu no hospital João 18º, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado, dia 7. No total, 8 crianças, uma professora e o autor do ataque à creche, gente inocente, em Janaúba, morreram. 13 vítimas estão internadas em estado gravíssimo. 12 crianças e 2 mulheres seguem internadas em um hospital de Belo Horizonte. No hospital João 18º, há 2 mulheres e 9 crianças em estado grave. No hospital Odilon Berens, 3 crianças. As informações são do corpo de bombeiros. Por volta das 9 horas de quinta-feira, dia 5, o vigilante Damião Soares dos Santos, de 50 anos de idade, entrou na unidade, atirou material inflamável contra as crianças e no próprio corpo e atiou o fogo, que se alastrou rapidamente. Em meio ao tumulto, as pessoas tentavam apagar o incêndio com balde de água e resgatar as vítimas das chamas de fumaça, era visível o desespero dos familiares e dos vizinhos aos redores da creche. Saibam agora quem são as vítimas dessa tragédia inesperada. João Pablo Santos, de 4 anos, Luiz Davi Rodrigues, de 4 anos, Juan Miguel Silva, de 4 anos, Ana Clara Ferreira, de 4 anos, Renan Nicolas, de 4 anos, Cecília Davina Dias, de 4 anos, Yasmin Medeiro Sabino, de 4 anos, Talita Vitória Bispo, de 4 anos, e adultos. Hellei Abreu, uma professora de 43 anos, e Damião dos Santos, de 50 anos. Vale lembrar que o vigia da creche agendou o crime para aniversário da morte do pai. Investigações iniciais da polícia indicaram que a tragédia desta quinta-feira, no interior de Minas Gerais, foi premeditada pelo vigia da creche. Ele colocou fogo no local em Janaúba, a 554 quilômetros de Belo Horizonte, e ao menos cinco crianças morreram. Segundo a polícia, na residência de Damião Soares dos Santos, de 50 anos, que também morreu queimado, como já dizemos aqui, foram encontrados galões com combustível. Além disso, segundo a apuração, o segurança da creche marcou simbolicamente a data do crime, a mesma da morte de seu pai, há três anos. Dois dias antes do crime, Damião também afirmou aos familiares que dariam um presente a todos e que se mataria em seguida. As investigações da polícia de Minas Gerais também apontaram que ele tinha problemas mentais e era obcecado por crianças. O Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente pertence à Prefeitura e fica no bairro Rio Novo. Damião trabalhava na condição de funcionário efetivo da creche desde 2008. De acordo com testemunhas, ele teria ateado fogo ao próprio corpo e ido em direção às crianças durante o ataque. E as imagens são chocantes. Olha aí, galerinha, que notícia triste que viemos trazer aqui. Nossas condolências a todos os familiares desse trágico crime que abalou o Brasil. Se você também ficou abalado, deixe sua palavra de força a todos os familiares que hoje passam a viver na solidão da perda. Um grande beijo e um forte abraço. O nosso canal lamenta muito essa trágica matéria. Obrigado a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.